estudo de caso. Olha só, pessoal, que coisa interessante. Eu quero ver se você, piloto ou controlador de trânsito aéreo, tem condições, pode resolver esta questão e responder a esta pergunta de uma aeronave em emergência. Na realidade, esta situação era uma situação simulada e eu, como instrutor, na verdade, fazia parte de um grupo de instrutores para supervisores de tráfego aéreo. Supervisor de tráfego aéreo, na década de 90, era, em média, profissionais que exerciam a função de supervisor de órgãos de tráfego aéreo, com uma média de 20 anos de serviço, 15 anos, mais ou menos, pelo menos naquela era. E trabalhando ali no ICEA, no Instituto de Controle de Espaço Aéreo, no curso de supervisores de tráfego aéreo, nós apresentávamos uma situação muito delicada e destinávamos um tempo para que os alunos, os supervisores, trabalhassem esse estudo de caso e desse para nós uma resposta adequada dentro da situação proposta, levando em consideração toda a regulamentação pertinente. E eu vou apresentar agora este caso. Eu quero saber se você, piloto, ou se você, controlador de tráfego aéreo, ou qualquer outro profissional possa responder. Se você tiver condições de responder e quiser responder, para nós será um prazer que você coloque a sua solução aqui nos comentários desse vídeo. Cuidado! Você pode se surpreender. Vamos ver a situação? Olá! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Anzzi do IPK, Instituto Professor Carlos Anzzi, e para mim é, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Vamos ver, então, qual era a situação proposta. Duas aeronaves se aproximavam para um aeroporto de pista única. Pronto. Olha só. Duas aeronaves se aproximavam do aeroporto para pouso. Um aeroporto de pista única. Uma primeira aeronave, que estava mais à frente, mais próxima para o pouso, vamos considerar cinco milhas, mais ou menos. Independente tanto da distância, porque o que interessa é o que estava acontecendo com a segunda aeronave. Há dez milhas, mais ou menos cinco milhas após a primeira aeronave, nós tínhamos ali uma aeronave em emergência. E ela, então, declarou emergência. Então, nós tínhamos para o tráfego daquele aeroporto de uma pista só, duas aeronaves. A primeira em situação normal e a segunda declara emergência, mas especifica que precisaria fazer e teria condições de progredir, mas o pouso não era de emergência, era um pouso forçado. Existe uma diferença entre pouso forçado e pouso de emergência, mas nós não vamos entrar em todos os detalhes. Mas a situação é o seguinte, a aeronave que estava atrás não tinha condições mais de permanecer em voo, não poderia fazer espera, pois teria que progredir rapidamente e a única solução era pousar. Não teria condições de fazer espera e nem progredir para um aeroporto de alternativa. E a pergunta, a situação que nós colocávamos para os supervisores era esta. O que você faria com o tráfego que estava à frente? O que você faria com a primeira aeronave? Esta era a pergunta. Ok? Cuidado para dar esta resposta. Muito cuidado. Na realidade, nós temos uma resposta mais viável, uma resposta mais adequada. E assim que nós produzimos a resposta em vídeo, nós vamos trazer aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Na realidade, nós vamos colocar a resposta em vídeo no site. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do site. você vai se inscrever no nosso site gratuitamente e ver o vídeo que apresenta uma resposta adequada para esta situação. Contudo, eu preciso fazer alguns comentários aqui. e este assunto, nós já falei que nós tratávamos no curso de supervisores, mas também é um assunto que nós trabalhamos em nossos cursos, no caso, nosso curso de gerenciamento de crise, também no curso de perito aeronáutico. E aí eu queria colocar uma coisinha a mais. Eu gostaria que você, controlador de tráfego aéreo, você piloto ou qualquer outro profissional, colocasse, acrescentasse uma pitadinha de conhecimento que nem sempre ou dificilmente é abordado quando se trata de tráfego aéreo, na área de tráfego aéreo para controlador de tráfego aéreo, o piloto, e pode ser você qualquer outro profissional da atividade aérea ou não. É a responsabilidade jurídica. Isso que eu queria que levasse em consideração. Vamos analisar quais seriam as consequências. Eu não sei se você vai priorizar o 9.1 ou o 9.2, você vai descrever qual seria a sua prioridade. Você iria progredir com o controle de tráfego aéreo? Vamos nos posicionar como controladores, tá? Ainda que você seja engenheiro, piloto, jurista, eu queria que você se posicionasse como controlador de tráfego aéreo, não piloto. Então, você como controlador de tráfego aéreo, o que você faria? Iria priorizar a aeronave número 1, que está progredindo em condições normais, ou iria priorizar a aeronave número 2, que está a 10 milhas do aeroporto, mais ou menos? Repito, levando em consideração as consequências jurídicas da sua conduta. Repito, nós, em tráfego aéreo, nem sempre temos uma abordagem no que se refere à responsabilidade jurídica. E aí eu posso dizer que, levando-se em consideração as consequências jurídicas, responsabilidades, principalmente se houver acidente, como é que você, profissional, vai agir. Precisa levar isto em consideração. Nós trabalhávamos nesse curso de supervisores e distribuímos a equipe, o grupo de alunos, em vários subgrupos, dividimos a turma em vários grupos. E cuidado, nós vimos ou vimos as mais diversas soluções, nem sempre adequadas à responsabilidade jurídica. A consciência jurídica é uma questão, principalmente para os controladores de tráfego aéreo, é uma questão que precisa ser aperfeiçoada, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. É muito comum, com um controlador de tráfego aéreo, tomarem determinadas atitudes, determinadas condutas, sem que leve em consideração as consequências jurídicas. Está aí uma concepção e a resposta, uma concepção interessante, e a resposta pode te surpreender. Recomendo que você não responda de pronto, sem que faça uma análise jurídica do fato, pois esta é, para nós, o ponto crucial. Embora esteja aqui me referindo aos controladores de tráfego aéreo, essa concepção dentro dos nossos cursos de investigação de acidente aeronáutico, perito aeronáutico, dentro de uma concepção maior que é gerenciamento de crise, tem por finalidade trazer uma concepção maior, sair fora da caixinha. E isso, esta concepção, serve para diretores, gerentes, supervisores. O nosso curso de gerenciamento de crise não é aplicado somente à aviação. Há várias áreas do saber, engenharia, área da saúde, área do ensino e muitas outras áreas. E é muito interessante, uma concepção, eu não vou dizer nova, mas uma concepção que tem sido desprezada em cursos de controle de tráfego aéreo e também cursos de pilotagem e assim por diante. Repito, nós vamos colocar a resolução, levando em consideração uma concepção jurídica, dentro da regulamentação de tráfego aéreo e nós vamos disponibilizar a descrição aqui nesse site. Na realidade, vai ficar dentro de um site. Nós temos um site do professor Calazans, você vai se inscrever gratuitamente e vai ter acesso à solução. Eu não gosto de falar muito de solução, dá-se a impressão que nós sabemos tudo e somos o dono da verdade. Mas qual solução mais coerente para que o controlador de tráfego aéreo preste um serviço eficiente e eficaz, priorizando a segurança das duas aeronaves, sem que sofra consequências jurídicas. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, o professor Calazans. No nosso site, nós temos vários cursos, dentre eles, curso de perito aeronáutico e curso de gerenciamento de crises. E você vai se deliciar com as informações que ali nós temos. Para mais informações, você tem aí o contato e-mail do professor Calazans e também o nosso telefone, que é zap. Repito, gostaria que, antes de entrar, e nós emitimos aí um vídeo que traz uma solução coerente com a responsabilidade jurídica, eu queria que você colocasse a sua solução, o que você acha que deve ser feito. Priorizar a aeronave número um ou prioriza a aeronave número dois? Professor Calazans, para mim, sempre um grande prazer tê-los a volta. A sua atitude define a sua altitude. Vou em autoestudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Um abraço e tudo de bom.